Vamos lá, mais um Luthier Tira Dúvidas Macarrão Guitar pergunta no vídeo Arquivo do Luthier, review guitarra Telecaster TW55 Woodstock Ô meu irmão, saudades dos seus vídeos Fala Macarrão Cara, vídeo eu tô soltando bastante aí Todo dia Os arquivos do Luthier eu tô tentando Organizar de uma forma que saia Um dia só do mês, esse mês sinceramente Eu não consegui fazer isso, vou tentar Fazer um Uma leva, né De vídeos, sei lá, 30, 40 vídeos Em um dia, no primeiro dia do mês Mas esse mês realmente eu não consegui Focar nisso, então provavelmente pra fevereiro A gente não tenha uma alteração expressiva Mas esse com certeza saiu No dia 1º de janeiro E vamos a sua pergunta Você recomenda essa guitarra? Cara, 100% A linha Woodstock da Tajima eu acho fantástica Não tem nenhum instrumento ruim que eu tenha visto E eu já vi A Strato 530 A Strato 520 Já vi a Tele Tw55 Já tive a Tw61 Já vi Um ou dois contrabaixos deles Da linha Woodstock Eles foram muito felizes Nessa série Porque ela é melhor do que a Memphis Que eles faziam Por exemplo A MG32 Que era A MG32 eles ainda fazem A Telecaster Eu não tô lembrando do código agora Que eles faziam MG52 Cara, era muito legal? Era Eu já tive uma Ou duas Mas a Woodstock Tá um nível acima As ferragens Parece que estão mais legais O acabamento Tá extremamente mais bonito O braço É extremamente confortável Eu penso eu Que é uma guitarra Pra você pegar Regular Obviamente Blindar Pra não ter nenhum ruído E meu Ser feliz Com o tempo Perceber o que é Um captador mais forte Que é uma tarraxa Diferente Algo do gênero Você começa a mexer Mas São guitarras Que tem cores muito clássicas E Um acabamento Realmente muito bom Eu não peguei nenhuma Com acabamento ruim Pintura extremamente bonita Bem polida Super brilhante É É É uma guitarra Que dá vontade De pegar pra tocar Eu Particularmente Tenho paquerado Algumas 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 Para um Futuro Razoavelmente Próximo E Talvez Traga novidades Aí no Canal Mas Tudo na Hora Certa Macarrão Obrigado Pela Pergunta Espero ter Ajudado E Para você Que Assistiu Não Se Esquece de Curtir Se Inscreve No Canal Ativa Sino De Notificações E Compartilhe O Vídeo É Única Forma De Fazer O Canal Crescer E Eu Preciso Da Ajuda De Vocês Para Isso Meu Nome Eduardo Muito Obrigado E Até O Próximo Vídeo Vídeo